A efeito só, você pode ativar e desativar, como que eu falo com esse cara? Vim para cá Cadê o cara? Vambora? Que ótimo Justo quando eu ia falar com esse cara, o cara vai embora Não dá Ah, sei lá, que esse cara veio fazer o que eu não entendi até agora Só que ele tá furioso, vai para o Chico do Outro, vai Pronto, tô ficando na vontade Melhorando, hein É o Huyuki, né? Tá comendo Engraçado Você vai parecer tão feliz quanto eu, pois você tem esse poder Bata, me manda a Simone, não demora, porque ele tá tão Simone Desligue Faz o golpe de telemarketing que estava Ganço Golpinho do telemarketing que tem no jogo, tem A fera chama Muito desagradável O que é que eu posso lutar aqui? Vamos ver se tá chorando aqui Praticar luta Ah, dá para praticar luta aí, que legal Que da hora, ó. Ele tá mais calma também. Ele é transformado aí. Habiri. 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 Ele já tem maior controle que o Buno. Habiri. Habiri. Ah, ele bateu. O que? O que? Deixa ele arregaçar o bicho. Pode ir não praticar aqui. Boa. Vai conseguir mais uma habilidade. A gente veio aqui, ó. habilidades é o elio ae acabou agora ele está chorando perdeu o controle agora não dá mais, agora ele está chorando de vez vire aqui selvagemmente 3 horas de descontrole, vou tentar controlar ele de novo vivo vamos ver se eu consigo tentar registrar controle tá treinando eu acho que eu vou te ligar lá tá de resistir colocar esse aqui o sombrio não conseguiu tá vendo tem horas que eles não consegue tá correndo no louco agora tá pra cá se transformar três horas de descontrole até eu conseguir controlar ele vire aqui selvagem mente e fechar isso aqui para não atrapalhar não não vai descer nada não pode vir aqui e aí o agulha foi lá e para cá e a escolha chão a gente vai achar as coisas e a cavana e a churicava aí acho que dá para dar um cacete nesse outro aqui, vou tentar dar um cacete ali, do elo de lobisim, vamos ver olha lá, vai começar a pancadaria, vamos ver aqui mano, era triste ele é forte né, não tinha visto vou dar um cacete ali ah, deu bom ganhou, ele é mais forte calma um pouco, vasculhar o chão vou tentar reconquistar o controle, quando ele reconquistar vai tá tudo estourado né, cacete que ele tomou do cara não consegue, mas tem 30 minutos, tá atordoado, tá machucado né, apanhou, tomar uma boa sua para deixar ele meio atordoado, mas ele tá mais calmo deixa eu ver se eu consigo já fazer ações de tomar banho, essas coisas, eu já consigo daqui a pouco ele se destransforma já era, perdi a TV, esqueci de comprar uma TV né vou matar esse bichinho aqui também arregaçado aqui vou colocar no inventário limpar isso aqui ah, eu tenho que comprar uma TV, é verdade eu também tenho muito dinheiro ainda, então não tô comprando nada informações das contas iniciar, armazenar vender, armazenar 208 que caro velho olha, deixa eu ver se dá para pagar aqui pelo celular deixa eu ver se dá para pagar aqui pelo celular caro cacete tô ferrado de grana vou fazer mais uns corre aqui, se não tô ferrado olha os caras que eu odeio aqui eu odeio eu odeio todos esses caras aqui tudo que tiver vermelho é que eu odeio menos a Lily e o que me odeia o resto o Greg também deixa eu ver o que que eu faço aqui agora vou mandar ali no banheiro vou mandar ali no banheiro fazendo o que eu tô falando demorando para se transformar é lógico eu virei lobisomem não sei o que eu faço aqui filhão para de dormir esse abril ele se transforma meia 91 no dia de folga pelo menos primavera deixa eu ir dormir aí fazer comida na hora que ele acordar tá tenso tá irritado né correntes vegetais o mercado das pubs está na cidade não tô indo tordoado? o meio de transformação de passar eu tenho aqui forma de fera e aí eu ganhei aumentou aqui deixa eu ver se eu consigo tô quase me transformando mais uma parte de lobo hein vai cozinha hein pode reclamar mano mas já tá cozinhando tá bom ele deu 4 aqui de culinária já hein qual tá feliz então eu posso me transformar aqui botar da forma normal como eu vou trabalhar assim beleza manda ali aqui no banheiro aí depois eu já compro uma tv mais pra frente quebrou essa porcaria de novo cacete só quebra isso aí que lixo será arrumado meu doido mecânico arrumar as coisas arrumar as coisas eu nem conheço convidado para entrar esse gatinho é bonitinho o que se nós conhecemos um braço deve ser o que se nós conhecemos um braço tenta achar ver essa mulher aqui vamos ver migável oh oh narga ela chama yuki vamos ver como é uma adolescente eu vou te ver ela gosta de fazer coisa de cidadão está gritando comigo ah vou fazer uma adolescência sura aqui chau valbese vancoba entre bruhana damse guinea shihaza valmit próbese maldosa amigável retura ferrei confiança falsa lento chibana xibana chibana chimpana goni g1 chino no meio aborreceu a grande que poma mas em cima o o ações natureza frágil tá bravo para cacete tinha tem tá emputecida eu vou deixar ela mais brava ainda intimidação feroz tá fugindo de medo faça atenção tá morrendo de medo, foi embora o que é esse pivete aqui, vou assustar ele também mais escolhas mandar para casa, vaza aqui pivete cai fora ai cacete, muito engraçado mano na primavera você quer ser aquecido fala certo né vou mandar ele treinar aqui pra ficar luta deixa eu ver o que mais eu faço aqui acho que eu tô quase ganhando a última habilidade de lobo aqui deixa eu ver o que mais eu faço aqui é só pra falar não sei se eu tô sãs aqui ele vai descer não sei se é assim não sei se eu sei se eu não sei se eu tiver não sei se eu tô sãs aqui eu tô sãs aqui cê é a minha você e eu vou deixar a very nhau